E dezembro costuma ser um mês em que muitos casos de abandonos de animais são registrados. Na tentativa de mudar um pouco essa realidade, foi criada a campanha Dezembro Verde. Hoje, gente, Dezembro Verde, que é dedicada para conscientizar as pessoas contra esse tipo de crime. A Sibeli encontrou o senhor Plínio no início do ano, abandonado na porta de casa. Era um dia chuvoso e a aposentada o acolheu. Hoje, um é companhia do outro. Eu já estava, como se diz assim, livre de qualquer compromisso, eu tenho esse compromisso com ele. A gente se preocupa na hora de ir em meia-noite, jogar o negócio dele subir para deitar, a água, está sempre pondo a água, né? Então é uma coisa a mais, é um ser vivente que a gente tem que cuidar, né? Que depende da gente. Depois de muito sofrimento, o Neguinho também encontrou uma família. Foi durante uma reportagem que a Bárbara ouviu e teve a certeza de que os dois tinham que ficar juntos. Nós fomos fazer uma pauta sobre animais deficientes, né? Para a SBT e você. E aí eu precisei pedir umas fotos, né? Para a ONG, que estava auxiliando a gente nessa pauta. E ela mandou uma foto muito linda do Neguinho. Dois segundos e ele já estava adotado. Sem espaço para levar mais um bichinho para casa, a Bárbara pediu autorização para a chefia, para trazer o Neguinho para morar na TV. E no SBT no interior, o cãozinho fica bem à vontade. É muito legal ver isso, né? O tanto que ele sofreu. E ainda assim ele só traz amor, ele só dá amor para todo mundo. Tanto o Neguinho quanto o Sr. Plínio levam hoje uma vida cheia de carinho e alegria. Mas muitos cães e gatos seguem abandonados nas ruas das cidades. As histórias de abandono de animais se multiplicam. Por isso, o Dezembro Verde é dedicado a conscientizar as pessoas sobre essa atitude tão condenável. Além de reprovável, abandonar um animal é crime. É de dois a cinco anos de prisão e gerar multa também. E se o animalzinho chegar à morte devido a este abandono, a multa e a prisão pode dobrar sim. A médica veterinária lembra que o abandono traz sofrimento e gera consequências para toda a sociedade. Nas ruas, existe o risco de acidentes de trânsito, transmissão de doenças e ataque às pessoas. Por isso, a decisão de ter um bichinho de estimação deve ser responsável. Muitas vezes as pessoas acabam adotando um animal por impulsividade, tá? Então, às vezes acham o animal fofinho, bonitinho e acabam adotando esse animal sem saber realmente a responsabilidade que ele vai ter que ter com este animalzinho. envolvendo rotina do proprietário, paciência e sim dinheiro, que ele vai ter que ter alguns gastos com esse animalzinho a partir do momento que ele adotar este animal ou na compra deste animalzinho.